Hoje temos novamente dois dias liberados, né? Então, bora, 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 bora passar raiva! Tem o ícone de barco e eu ouvi falar que tem alguma coisa relacionada ao barco. Realmente tem? Posso ver por essa imagem, né? Durante esse desafio temático invasão, os viajantes precisarão pilotar o quebra-mar e chegar na zona designada dentro do limite de tempo. Após parar o quebra-mar em todos os locais de ancoragem, será gerada uma corrente de vento. Você pode usar essa corrente de vento para subir na plataforma flutuante. Derrote todos os adversários na plataforma flutuante para completar o desafio. Durante o desafio, se você se distanciar muito da sua equipe ou do objetivo... Mesmo esquema. Ok, entendi, entendi. Vamos lá? Na verdade é que eu não entendi nada. Nossa, o cara tem a aloe no ícone, mano. Aí sim, aí eu gostei, aí eu gostei. Aí é respeito, aí eu apoio, mano. Aí eu curti. E isso me faz lembrar que a gente está cada vez mais perto do aniversário. E isso meio que me deixa um pouco preocupado. Olha só. Ito, Giga Shed, Caio e Caio. Ok? Esse é Caio com C e esse é Caio com K. Tranquilo? Enfim, vamos começar? Temos que pegar o barquinho, vamos pegá-lo ali. Não dá uma brincada aqui com os caras, mano. Os caras não sabem brincar, mano. Ah, não. Ah, o Ito sabe. Óbvio, mano. Ito, Giga Shed demais, cara. Sem condições. Vou até mandar uma figurinha aqui pra eles. Olha lá. Essa aqui, mano. Essa aqui é a brava. Uau. Olha o cara. Olha, ele tem falcão, velho. Ele tem falcão. Esse Caio aqui. Vai lá, pô. Mostra as armas. Tu é o único tímido. Beleza, vai. Droga. Eu ia pegar aquele ali. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Beleza. Até agora tá indo tudo bem. Chega todo o deslocal de ancoragem pra ativar a corrente de vento. Tá. Ok. Ok. Não tô entendendo muito o que é pra fazer, mas beleza. Show. Vamos lá. O importante é pegar gema, né, mano? Tô aqui pra pegar gema. Evitando passar raiva de preferência. Vamos lá. Ó, aqui tem uns cara. Um cara, na real. Não. Paia. Paia, paia. Ó. Ali tem mais. Vamos lá. E aí, meu parceiro? Morra. Beleza, beleza. Aqui, aqui. Vai. Sobe, sobe. Anda. Droga. Jogo bugado. Que isso. Que isso, velho. E o Caio Chipudem ali, mano. Batendo no bicho sem estar perto do bicho. Beleza. Vamos voltar pro barco. Aqui tá show de bola. O meu é esse aqui, eu acho. Bora. Não, peguei o errado. Ah, tanto faz também. Acho que dá pra qualquer um pegar qualquer um, né? Porque eu peguei esse. Tanto faz, mano. Tá do lado, tá ligado? O cara não vai nem saber. No marcador do mapa dele vai estar em cima do meu de qualquer jeito. Então, meio que tanto faz, sabe? Ok. Vamos. Esse barquinho podia andar um pouquinho mais rápido, né? Assim, só uma sugestão mesmo. Nada demais, assim. Nada muito sério. Saca, né? Vamos lá. Ativar isso aqui. Temos que passar por todos pra ativar o negócio de ar. Isso eu entendi. Vamos aqui. Tem mais um ali. Vai lá. Isso. Obrigado. Opa. Vamos pegar essa moeda primeiro. Prioridades. Agora sim. Tem um carinha lá. Do outro lado. Vamos lá. É, cara. De verdade. O outro tava mais legal. Véi, que monstro é esse? Esse Kaia. Meu Deus. A Falcão é boa sim. Caramba. F. F. Pro rilichurro. Capotou. Enfim. Vamos lá. Ele vai pegar meu barco, véi. Ele vai pegar meu barco, mano. Olha que almbado. Tá na mesma situação que eu, só que a diferença é que o meu tava do lado de outro, mano. E aí o cara foi lá e pegou e o outro pegou. Tipo, não tinha como ele chegar ali e falar. Hum, aquele ali é o meu, tá ligado? Não tinha como. Se fosse, sei lá, o Ito que caiu ali junto pegasse o meu, eu pegava o dele. Show de bola, tá ligado? Ué. Mas não, mano. Não tava marcado no mapa pra... Ou o Ito tava errado também, né? Não tem como. Como eu saber qual que tava certo e qual que tava errado aqui. Um dos dois tava errado. Ou foi o Ito ou foi o Kaia. Então, fazer o que, né, mano? É co-op. É co-op. É só o básico. Cês sabem como é que é o esquema. Co-op desse jogo. Não é dos melhores? Vamos dizer assim. Tô muito tentando entender o que que tá acontecendo ali naquela cena de... De Kaio com Ito. Vai fazer o que? Vamo lá. Tem flechinha de fogo também, tá achando que é, pá. Beleza. Capotado. Daqui eu não consigo acertar ninguém. Esse Kaio tá tendo um pouquinho de dificuldade aqui, mano. Meu Deus, ele lutou. Que isso, Kaio? Calma. Meu Deus. Eu tô achando que esse Kaio na verdade é um... É um main razor disfarçado. Opa, 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 opa. Mas olha só o que temos aqui. Parou, filho, parou. O Kaio simplesmente chega, dá uma skill, vai embora. Incrível, cara, incrível. Jogaço. Vamo lá, cara. É o seguinte, ó. Morra. Nossa, mas cê é tanque, hein? Que isso? O jeito que o negócio acaba, meu Deus, véi. Tá, o quebra-mar chegou sete vezes. A Loy foi uma interessante ali, derrubando os bichinhos. Ó, pelo menos conseguimos 500. Tá bom. Tá bom. Conseguimos todos os pontos. Tá jóia. Tá beleza, tá beleza. Vamo pro próximo dia. Que, no caso, é o dia de hoje. Só que isso aqui se refere ao dia de ontem. Eu deixei acumular aí pra fazer os dois de uma vez só. Vamo ver. Vamo ver que esse aqui... Eu tenho que dizer que foi mais chato que o outro. Não necessariamente pior. Foi mais chato mesmo. O outro foi mais divertido. É foda. Tenso. Realmente tenso. Vamo ver. O próximo... E esses aqui é outra coisa. Então, escolta naval. Eu já não faço ideia de como é que vai ser esse esquema. Mas tanto faz. Vamo fazer esse outro aqui. E depois a gente pega os... As recompensas. Temos um main razor aqui, aparentemente. Não sei se ele vai estar de razor. Mas temos um main razor aqui pelo ícone. O que significa que vamos ter problemas de conexão. Cês já conhecem o esquema. Isso aí, pra quem não sabe, cara. Eu falei sobre isso no outro vídeo. Mas caso você não saiba. É um meme antigo da comunidade do Genshas. Peraí que eu vou mandar um... Isso aqui. Que é basicamente que todo personagem, todo jogador que tá usando o razor no co-op. Por algum motivo o jogo começa a alagar. O ping fica vermelho, o jogo começa a alagar. Só que tipo, ninguém sabe se isso é bug ou se isso é proposital. Ninguém sabe. Proposital provavelmente não é. Mas era uma coisa que sempre acontecia. Todo mundo que é jogador mais antigo deve conhecer essa lenda aí do razor. Que fazia o jogo travar. É impressionante. E eles sempre aconteciam as coisas mais bizarras com os main razor. Tipo... Sair... Cair da plataforma, igual o que aconteceu no vídeo anterior. Cair da plataforma e de repente aparecer em cima de novo, tá ligado? Era coisa assim. Cair de montanha e aparecer em cima da montanha. Era um bagulho bizarro mesmo. Totalmente meme, que não fazia o menor sentido. Tá, onde é que tem mais? Ah, já foi, já foi. Ó, rápido. Foi rápido hoje. Vamos lá. Hum, por aqui tá bom. E meu parceiro? Beleza. Beleza. Capotado. Show de bola. Vamos lá, vamos subir. É, precisa subir mais. Como eu vou subir mais? Aí já não sei. Ele tá me perguntando demais. Ah, ok. Tô afim de ir lá, não. É, tanto faz também. Não chegou, mas o importante é tentar participar, né? Ahn. Nossa, que isso, Eula? Que isso, meu filho? Calma. Que isso, véi? Ó, já vai roubar de novo meu barquinho. Oi. Mano. Onde tem barco aqui agora? Acabou os barcos. Os caras levaram todos os barcos, mano. Me deixaram pra trás. Ah, não. Deixa eu ver isso aqui. Se me dá um barco, pelo menos. Os caras me deixaram pra trás e é isso. Ah, mano. Aí é tenso, hein? Aí eu não tô gostando disso. Estou... É, um pouquinho incomodado com isso, vamos dizer. Tentar pegar essas moedas aqui, pelo menos, né? Já que os caras ali estão lidando com tudo. Vamos pegar as moedas. Vamos lá. Aqui. Show. Beleza. Opa, opa, opa. Ah, peguei. Ótimo. Ahn... Ô, Cazuha. Ah, sim, cara. Não é por nada, não. Você quer um abraço, cara? Eu não... Não sei. O que aconteceu ali? Cadê o barco, cara? Porque eu vi ele pegando um barco. Então, meio que as contas não estão batendo. Opa. Não. Fiquei mais pra trás. Aí. Show. Agora sim. Vamos lá. Morra! Morra! Véio do céu. Tá triste isso aqui. Tá. Onde? 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 Ali? Ah, ela já matou. Quanta joia. Mano, eu tô com dó do Cazuha. Eu acho que ele não sabe do botão. Ele falou ali, mas provavelmente ele fez a missão ontem. E daí ele não lembra que tem essa opção. E ele não deve estar reparando direito na tela. É, acontece, cara. Acontece. Vai ver o cara é super milionário. Tem um monitor gigante. Joga em 5K, tá ligado? Os ícones tudo pequenininhos. Ele não consegue ler. Retorne à área do desafio. Problemas de gente rica. Problemas de gente rica, né? Nunca se sabe. Mas é a única explicação plausível pra um caso desse. Vamos lá. Deixa ele pra lá, mano. Quando ele descobrir, ele chega aqui. Não tem que ficar segurando na mão dele, não. Ele que aprenda. Vamos lá, vai. Mais rápido, barquinho. Mais rápido. Tá. Ele vai pegar ali. Aquele outro vai pegar ali. Show. Vamos subir. Bora. Opa. É... Assim. Não é por nada, não. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos lá. Tô aqui. Onde é? Show. O que é isso? Quem? 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 Cadê? Mas não é possível. É tu? Mas de tão longe. Ah, velho. Para. Tá de hack, não é possível. Na cara, hein. Nossa, mas como que... Ah. Você ia perguntar, mas como que não tá acertando esse escarregado? Tava. Só não tava nesse, especificamente. Beleza, né? Opa! O que o senhor tá fazendo aqui? Deixei ninguém ficar aqui, não. Vai levar a banca, cara. A plataforma é minha. Que isso? O cara tá doido? Nossa, mano. Eu tô assustado com o dano dessa eula, velho. Que isso? E sim, eu sei. Eula é forte, ok? Eu sei. Estou totalmente ciente dessa afirmação. Tá. Acabou? Show, mano. Show. O Razor ali é o que mais deu dano. Eu não vi pelo... Que personagem cada um tava usando. Aí eu cheguei lá. O outro ali torceu pela equipe. É isso mesmo? Que tá escrito ali. Esse é God. Esse é God. Do nada eu ia falando. Por quê? Porque assim... Mas é isso, cara. É divertidíssimo. Com certeza, mano. Nossa senhora. Amo o multiplayer. Amo. Amo. 10 de 10. Perfeito. Maravilhoso. Quero tomar um tiro. Mas enfim... Tower tá lançando, velho. Tá chegando aí. Acredito que vai ser quarta ou tinta. Não me lembro direito. Mas tá chegando, cara. Tá chegando. E aí eu vou ter que balancear os vídeos. Eu vou tentar fazer o mesmo padrão de dois vídeos por dia. Aí eu vou balanceando um de Genshin. Um de Tower. Aí, se for necessário... Aí, se for necessário... Eu trago... Eu trago... Aí... Dois vídeos de algum jogo específico. Dois de Genshin ou dois de Tower. Dependendo do dia. Se estiver tendo algum evento. Aí eu vejo. Mas provavelmente vai começar a ter vídeos mais longos. Pra não ficar conteúdo pra trás. Isso aí é um problema meio... Meio grande, na minha opinião. Mas é isso aí, cara. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto